Você revelou o segredo pra ela dizendo que você ama tanto, 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 tanto a Cátia Luiz Que você permite que ela traia você, porque ela já te traiu uma vez, é isso? O que os olhos não vê, o coração não sente O que os olhos não vê, o coração não sente Eu pedi uma coisa pra minha produção Pedi uma coisa pra minha produção E... E tá atrás dessa foto Tá atrás dessa foto Vocês vão ver o que vai acontecer aqui Pode abrir a porta, produção Olá, prazer Tudo bem, sem microfone, não tem problema Ok Você tava gravando aí a novelinha hoje, do programa, pro final de ano Um especial do final de ano Dava, tava Ok, mas tudo bem, você vai entender o que vai acontecer aqui Ator é ator em qualquer lugar, não é verdade? Né, senta aqui Tem microfone pra ele? Tem? Aqui, João Ah, tá ok, aqui o microfone pra ele, ok Segura o microfone Que ele chegou de suprar, isso aqui É o que? Senta aqui É o seguinte, aqui tem um rapaz Você conhece ele? Não, não conheço Ok, você conhece ele, Kátia? Nunca vi Nunca vi Muito bem O que aconteceu daqui, eu vou te explicar o que é O Luiz Sério? Sério? Ela confirmou aqui E ele terminou Só que agora ele ama tanto ela Ama tanto, tanto, tanto a Kátia Que ele resolveu aceitar que ela traia ele na boa Ele disse, o que os olhos não vê, o coração não sente Você concorda com isso? Ah, depende da situação, né? Mas É estranho É estranho Muito bem Ele é um ator E ele tá fazendo o que aqui? O que ele tá fazendo aqui é o seguinte Você também não sabe? Não? Você não sabe? Não? Não Vocês não conhecem ele? Não, Kátia Não Muito bem Você é um ator Um ator é ator Um ator não tem problema Exatamente Ator tem que interpretar qualquer cena, concorda? Isso mesmo Não é verdade? Você tava gravando a novelinha nossa aqui Isso, eu tava E de repente a produtora de vocês me trouxe pra cá E... Foi ideia minha, viu? Foi ideia minha Agora eu que mandei a produtora trazer você Desde quando dá umas coisas em mim aqui Ator pode beijar Quem quiser numa cena, não pode? Pode Se o diretor pediu Então eu sou o diretor Só que aqui não é novela, é vida real Você beijaria ela? Sim Você beijaria ele? Sim Sim Como é que é? Como é que você falou que pode, meu? Você não falou que um relacionamento liberal Se eu quisesse ficar com outro cara Você aceitaria numa boa? Mas ele tá aqui do meu lado Que os olhos veem O coração não sente Ele tá aqui Ah é? Se o problema for esse Vem aqui Vem os dois pra cá Vem os dois pra cá Vem com a câmera aqui Traz a câmera aqui Traz a câmera aqui Vem cá O que os olhos não vê O coração não sente Vem aqui, por favor Educado É Ralf, né? Vem cá Senta aqui Vem cá Ok Você tá Vem com os dois aqui Vem cá Pode entrar com a câmera aqui Pra câmera entrar mesmo Vem cá Vem aqui Você tá vendo alguma coisa aí, ô Luiz? Não tô vendo nada Nada? Pode beijar Pode beijar ele Pode beijar ele Beija ele Aí, ó Beija mesmo Tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo, João Então, o que os olhos não vê O coração não sente Não é? Você tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo Tá beijando Beijou mesmo, meu Beijou mesmo Então, pode vir pra cá agora Os dois Pode vir pra cá os dois E aí? Você viu alguma coisa? Não, não vi Não viu nada? Não vi E se eu disser que eles se beijaram lá atrás? Todo o Brasil inteiro E o mundo inteiro que assiste o programa Viu? Olha, João Eu vim aqui porque eu gosto dela E quero ficar com ela É? Independente do que aconteça Independente do que aconteça? Então eu tenho uma outra surpresinha Obviamente que ele é um ator Ele fez pra ver Agora, gostou do beijo? Foi bom Foi bom? Foi Você beijou Beijo técnico Beijo técnico? Se fosse Não foi técnico Não foi técnico não, né? Não mesmo Não mesmo E aí? Eu gosto dela Eu não vi Se continuar assim Eu vou Eu quero ficar com ela E se for beijo Se continuar Ela pode beijar quem ela quiser Contanto que você não veja Ela pode beijar quem ela quiser Ela vai voltar pra mim Porque eu sei que ela gosta de mim É isso? É isso Eu amo ela Quero ficar com ela Muito obrigado Pode sair por ali Obrigado Desculpa aí qualquer coisa, tá? Não tava programado pra você fazer isso Gostou do beijo do rapaz? Gostou, hein? Sim Você viu? Ele autorizou Sim Meu Onde é que tu tá com a cabeça, cara? Ô, Luiz Onde é que tu tá com a cabeça, Luiz? Aqui comigo Nelson Rubens Ok, ok Nelson, tem algum artista que faz isso? Autoriza a mulher, a namorada Beijar outro? O que ele disse Os olhos não vê, o coração não sente? E aí, minha amiga Flávia Noronha Querida Ah, você ciumenta que eu sei Você não deixaria não, né? Nelson Rubens Fica agora com o TV Fama Tchau, Brasil Até amanhã Tchau, Brasil João Cléder 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 Tchau, tchau.